Vou começar assim ó, Cleito Rasta vai fazer as galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo, olha a pera! Cabeça de Gelo, olha a pera! Você que é novo aí, então vem aqui Vou deixar o Instagram da galera aí Embaixo, pra vocês internam no Instagram E eles vão bugar também E o vídeo de hoje é o que? Fala aí, nossa chapa Que desgraça misericórdia Meu Deus Hoje vai ser o desafio da lama Futebol de lama, é o seguinte É, vamos fazer aqui, ó Vai ser eu contra essa miséria aqui É eu! É eu! É o seguinte, ih! Ih, que desgraçado Ih, foi o Biano Então vai ser eu versus ele Eu fui o Biano, vai ficar ali Só pra fazer gol nos dois lados Ah, vocês vão entender aí Então vamos pro vídeo, então Vai rachar o bico aí da zoeira Vamos então começar aí É o seguinte galera, vamos tirar aqui O hipa Vamos lá então Vai ser eu contra o Gabriela Hipa Parra da fita É o seguinte, o Bibi vai ficar só pra atrapalhar aí, ó Vai ter que fazer gol no qualquer lado Tá rolando aí, então? Soltar a bola aí, Bibi Que é só você soltar a bola aí pra nós Não, você soltar a bola aí pra nós Tem que nojo pegar a bola Não, porra Não, não quero te fechar, não Vamos lá Hein? Deixa eu te fechar Cara, 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 cara Vai de novo, cara Vem aí Vai lá do... Menino, tá gravando, menino? Tá gravando? Tá gravando? Dá pra gravar? Grava! A miséria Vamos lá, então Aaaaaah Autoriza celebration Hora Começa o jogo Rrrrrr Herrolando a bola Do Estádio Monumental em Lima Princípio de jogo assim ... gol Gol Cara, cara Ninguém está com ele. Cunha aí, velho. Dá logo o reflê disso aí. Rapaz do céu. Vitória de nós. Espera. Viu! mais uma boa oi 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 isso tipo nem homem oi Bicho safado Bota alguém parecido com o meu gol aí, ó Não Ai, mano, calma só no oi Calma só no oi A tentativa de batir aprovou A bola sobe demais Ai, gosta de bater um papo Capitão Pinola As caixas veio pra compra Saca Ah, ele tem Ah, ele tem, ele tem Tô pra atrasa da PEC Entira Ua, ua Vai calma, meu Deus Opa Tchau 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 É, né Então bora, galera Senta o dedo no leque aí Tá boa Seu dedo tá sujo, eu preciso mexer no fundo pela câmera Assim Tchau Errou! 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 Que feria, Ninho. Que lastira! E morreu! Ai, filha! Sim! Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada! Oh! Vai lá, Bruno! Vai lá! Ah, meu fute! Ai, ai, doi! Ah, não, bravo! Eu não entendi! Ah, eu não entendi! Ah, eu não entendi! Não entendi! 練! Uöh, não entendi! Beleza! Uh! Vamos abraçar aqui. Segura! 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 Tchau! Segura! 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 E o vídeo foi esse. Mostra a situação dos cabras. É isso aí. Se inscreva no canal, vocês querem mais vídeos aí. E tamo junto. E é isso aí, galera. Tchau, obrigado. Amor. Amor. Não posso esquecer dos quatro primeiros comentários do vídeo anterior. Então foi quem aqui que comentou. O primeiro foi o Kaique Alves. Tamo junto, Kaique. Esse é o meu primo aí do BH. Tamo junto, hein. Obrigadão por estar acompanhando o canal aí. E vamos lá pro próximo. O próximo foi o Pedro Augusto. Tamo junto, Pedro Augusto. Obrigadão aí por estar acompanhando o canal. Aqui, vamos mais um aqui. O próximo aqui foi o Lucas. LucasOFC. Acompanha ele. Eu vou deixar o link na descrição. Pois ele ajudou o meu canal a dar uma alavancada aí. Obrigado demais. Acompanha ele, galera. Vai lá do mundo lá bugar o YouTube dele aí. Então, tamo junto, LucasOFC. E aqui, o próximo foi quem? Foi o Renatinho Ferreira. Sempre está nos comentários. Então, Renatinho, tamo junto. Obrigado aí por estar acompanhando o canal. E é isso aí, galera. Nos próximos vídeos aí eu mando mais quatro salvas pro pessoal. Então, tchau, obrigado. Até mais, galera. Tchau.